E aí meus queridinhos, estou aqui naquele bug sensacional que vocês estão me querendo ver se vai dar como ir pra Crazy Run voando meu querido Será que tem como? Porque não tem como pular, eu acho que vai desbugar, mas já vai deixando seu comentário aí, seu like nesse vídeo Porque galera, hoje eu vou subir o mais alto possível com esse bug Mas antes, já peço pra você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque meu querido vai ter live lá no meu segundo canal que é Guter Games Então meu querido, meu querido, meu querido, meu querido, se inscreva no meu segundo canal também e nesse hein Vamos lá testar, bora, já deixou o like, já se inscreveu, ativou o sininho, ativa o sininho meu querido, ativa o sininho pra você não perder nenhuma atualização Que vai vir a atualização hein, vai vir a atualização, mas vamos lá agora então pra esse... Será que vai dar? Eu acho que vai desbugar hein Eu acho que vai desbugar porque não tem como correr, meu Deus, estou voando ainda Meu, como eu vou passar... Vou passar de tudo, meu, como é que eu vou passar da... Não, não vai ter como passar do parkour Eu vou perder galera, mas não dá nada, não dá nada, então vamos aí pra corrida Voando meu querido, vou nadando aqui, não, eu estou voando gente, não estou nadando, eu estou voando meu querido Ih já, meu, que Deus, que bug estranho cara Vamos lá, vamos lá, meu, eu estou voando cara Nossa, eu vou demorar meio ano para passar isso aqui Mas não dá nada, o importante é que estamos voando, não vou, não tem que me estressar Olha aí, que da hora, não, que da hora, olha que bug da hora, meu Vou sair voando aqui na tranquilidade, sem fazer esforço Só vamos aqui ó, brau, brau, não Comente aí se você acha que eu vou conseguir completar todos os desafios aqui da Cruze Run Porque eu acho que uma parte eu não vou conseguir galera, uma parte eu não vou conseguir Meu, olha só cara, eu vou passar por cima da água, meu Meu, eu estou muito bugado, estou muito bugado Peguei um booster, uou, peguei até uma velocidade ali, meu Tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos por aqui, vamos conhecer Opa, opa, mas está muito fácil assim, ainda está muito fácil Ah, como é, me bloqueou, meu Me bloqueou, tá, eu acho isso aqui Ah, aqui eu não vou conseguir passar Hum, como é que eu vou passar aqui galera, será que tem alguns pênis aqui? Como é que eu vou, não tem como, será que dá de ir assim? Será que eu vou conseguir ir assim? Não hein Senti que eu perdi hein galera, senti que eu perdi aqui Não, não consigo subir ali pra cima Me engalei Pera aí Pera aí Pera aí Tem que ter alguma forma Ah não Não, bugou Ah, não acredito meu Ah não, estava indo tão bem Estava indo tão bem Pra que que eu fui inventar né galera Que que eu fui inventar Que que eu fui inventar 30 segundos Como é que eu vou sair daqui Mais, sobe mais Vai, 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 pula aqui Vai, 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 vai Oh, está subindo, está subindo Não Vai, 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 vai Não, não acredito meu 24 segundos, não vou conseguir Não vou conseguir Galera Ah, pra Cruze Rail não vale a pena fazer esse bug Já adianto pra vocês Vamos até o final Vamos ver o que acontece se chegar até o final Será que vai sair do bug? Será que vai sair Vai Estava indo Vai, vai Não, não acredito 5 4 Ah, não deu, não deu, não deu Não deu, não deu Não deu pra nós Vamos, acabou Ih, tempo acabou Seu atraspultado De volta Vou tentar Vai Fiquei triste Vamos ver se eu vou continuar voando Mano, mano Mano, mano Que top Não, que top Que bom, que top Não, vamos pra lá então Vamos agora Vou Não, agora eu vou escalar Não, vamos ver o lugar mais alto Que consiga ir Com esse bug Será que o pessoal tá vendo que eu tô bugado aqui? Será que o pessoal vê que eu tô bugado ou não? Tá, vamos Faz o seguinte Vamos tentar subir nas coisas agora Vamos tentar ficar o mais alto possível Pra quem sabe Ficar mais alto que a torre Já pensou? Hum Seria top demais, hein? Vamos subindo aqui então Vamos começar por aqui Ó, já tão pegando uma altura aqui Aqui não deu Ah, ali, 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 aqui, 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 aqui vai dar de subir um pouquinho Ah, isso, podia ser mais rápido, né? Se eu botar 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 Isso aqui Será que ele fica mais rápido? Vamos ver se ele fica mais rápido Vou botar até uma asinha Vou botar até uma asinha, meu Pra dizer que eu tô voando Ah, não Ah Não 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 Não, ele não fica mais rápido Não fica mais rápido Mas agora eu estou voando Haha, mano Mano, mano Muito top Muito top Tá bom Eu vou querer subir nas coisas agora Eu quero subir nas coisas pra ficar bem alto Bem alto Ah, tem as árvores ali Hum, as árvores são interessantes Opa Ah, ele tá vendo Haha Ele tá vendo eu voar, mãe Peraí Peraí Vamos mais alto Vamos mais alto Quero mais alto Vamos mais alto Vamos mais alto Vamos lugar mais alto Aqui, aqui, aqui Aqui já Não Aqui não vai subir muito Não Será que eu consigo subir mais alto? Ah, subiu sim, ó Uou Um pouquinho mais alto Agora vamos mais pra cima aqui da árvore Pra um pouquinho mais alto Vamos Vamos Sobe, 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 sobe Vai, sobe, por favor Vai subir mais, mãe Eu quero subir mais Quero subir mais Aqui, ó Aqui, ó Sobe mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho Não dá Não dá Boa Tá, vamos ver onde eu consigo subir mais Aqui Aqui não dá Gente, é difícil subir aqui sem poder Tá Ah, aqui, aqui, ó Essa árvore aqui tá bem baixinha Vamos seguir Um pouquinho mais de altura Boa Aqui, ó Aê Aê Sobe Subiu mais um pouquinho Mais um pouquinho Boa Agora vamos subir mais Nossa, gente Isso, galera É difícil Difícil Mas esse bug é muito top Quero ver até onde eu consigo subir Com esse bug Aí, ó Aí, ó Ah, mais um pouquinho Consegui, mano Mais um pouquinho Boa Boa Olha a altura que eu já tô, galera Não, será que eu subi Hum, subi aqui No robozão No robozão seria top No robozão seria top Peraí, vamos ver Ah, eu buguei Peraí, peraí, peraí Talvez eu consigo subir mais um pouquinho Aqui Ah, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui é de subir mais um pouquinho Mano, mano Será Nossa, eu vou subir muito alto Nossa, eu quero subir muito alto Muito alto Subi mais um pouquinho Subi mais um pouquinho, galera Agora vale a de subir aqui Aqui no Nossa, mano Vai ser top Se eu conseguir subir no robozão Vai ser lindo Nossa, eu tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo 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 Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Devagarinho Mano 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 Tô muito alto Não, tá descendo Aê, sobe de novo Sobe de novo Tô muito alto, galera Eu tô muito alto Agora eu vou subir no robozão Agora eu vou subir no robozão Vamos lá Vamos robozão Me ajuda a subir Robozão Me ajuda, me ajuda Ah, não vai dar No braço dele Eu acho que a gente consegue subir Aí, ó Aqui não vai dar não Mano 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 Tamo muito alto Ah, não, não, não Tamo muito alto, man Nossa Nossa Peraí Não Sobe, sobe Ah Não, tá subindo No robozão Vai Ou tá subindo Tá subindo Tá subindo Engateando, mas tá subindo Uou Uou Tamo muito alto, galera Tamo muito alto Tamo cada vez mais alto Aqui no PKXD Olha a altura que a gente tá, galera Nadando Nadando, galera Nadando Nadando na tranquilidade Meu 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 Não, será que a gente consegue subir aqui em cima? Ai, não deu Ai, que banho Peraí, agora vai Agora vai Então, olha isso, cara Não, a gente tá muito alto Vamos subir na cabeça do ca... Não Ah, cara Olha, olha, olha Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Subir na cabeça do... Subir na cabeça do cachorrinho, meu Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ai, cachorrinho Que isso? Empurrando Empurra pra longe Coisa que eu caio, man Uou Uou Peraí Mais pra cima Mais pra cima Mais pra cima Mais... Meu 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 Deus Tô muito alto Tô muito alto Olha isso, galera Nossa, eu virei o super homem, meu Eu virei o super homem, cara Olha só Não, eu vou ter que ir pra cá Olha só Olha, olha de cima Olha de cima Essa visão, meu querido Olha essa visão aqui de cima Vou até bater uma foto Vou até bater uma foto Que tá muito top Olha isso Não, você tem que ver a visão Olha a visão que eu tenho Nossa, man Nossa Nossa, se liga Nossa, cara Não, olha que bonito Não, olha que bonito Bate até uma foto Deixa eu bater uma selfie agora Deixa eu bater uma selfie Ah Olha a altura que eu tô voando, meu querido Não, eu virei um super Um super herói Virei um super herói Vai dizer Nossa, eu sou super homem Sou super homem agora Meu Quem voa aqui Só eu tô voando aqui, meu querido Olha isso Nossa Nossa, meu querido Vai dizer Comenta aí se você quer que eu tente subir na torre Será que é possível? Será que é possível? Comenta aí que eu vou tentar no próximo vídeo Se tiver muito comentário e muito like nesse vídeo Eu vou tentar subir na torre com esse bug Cara, eu vou dar um jeito Eu vou achar um jeito de subir nessa torre Mas é isso, galera Espero que você tenha curtido Esse foi o bug mais sensacional que eu conheço Se você conhece outro bug Muito top Comenta aí que eu vou trazer pra vocês, galera E é isso, então Muito obrigado Espero que você tenha se divertido aqui comigo Escalando tudo Mas É isso aí O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado E tchau, tchau 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 Tchau